Sabe o que eu vim fazer aqui hoje? Sabe o que eu vim fazer aqui hoje? Finalmente vim falar sobre vídeo de compras! Aê! Até que fim, né, Pitú? Tava na hora nessa cara de palco! Olá, Pitúcas! Tô com essa cara super inchada aqui porque eu acordei, passei um pó e um brilho, tá mentindo, lá veio o rosto! Pra poder fazer o vídeo de compras pra vocês, são 5h30 da manhã, um dia, ninguém ganhou ainda e eu tô aqui de pé gravando, que tem que gravar, tem que fazer muita coisa que tá em atraso! E finalmente vim fazer vídeo de comprinhas! Vocês sabem que eu fico comprando muita coisa o tempo todo, quando eu compro, eu compro uma coisinha ou outra, então não faz sentido pegar e fazer um vídeo quando eu compro só uma coisinha! Mas aí como eu fiz algumas comprinhas no decorrer do mês, então eu resolvi me mostrar pra vocês, porque na verdade uma coisa ou outra que eu já usei, a maioria não usei nada ainda! Então vamos lá, vamos começar pelos produtos que eu comprei! Comprei esse óleo aqui, de jaborandia, e tá vazio, tá aberto, porque eu botei ele em outro recipiente que eu misturei junto com azeite e alguns outros óleos, porque eu não encontrei o óleo puro de jaborandia, se alguém souber onde vende óleo puro de jaborandia, me avisa! E o de babosa também, foi R$3,99! Comprei algo que eu já não sei mais viver sem, que é água oxigenada, gás volume. Inclusive eu fiz um vídeo falando de como usar, mas eu vou refazer esse vídeo, porque tem várias meninas com dúvidas, então eu sempre compro de duas a três por semana, dessa vez eu comprei um pouquinho mais, mas eu só peguei uma pra mostrar só. Eu comprei também batom da Dylos, finalmente! Tanto falar que queria, eu fui lá e comprou, né? Eu comprei esse daqui, que é um marronzinho, o pessoal fala que é o Jets, né? Não fala, não é o Jets. E é um marronzinho, e comprei esse também aqui, o sapatilha, que ele tem um vinho, um roxo, depende aí do dia, depende da quantidade de camada que você passa na hora. e foi R$19,00 cada um, lá em Madureira, tá? Madureira, Madureira. A maioria das coisas aqui eu comprei em Madureira. Aí eu comprei isso aqui, o leite de colônia, que é pra fazer uma misturinha pra acabar com licose, com com cravo, enfim, vamos ver se dá certo. Então eu comprei pra testar, e a pessoa entrou pra ver se tinha Masterol, só tinha um de Masterol, e aí escorregou na mão da pessoa, quebrou, a pessoa comprou assim mesmo, tá? Deu prejuízo pra loja, é claro que eu vou pagar o que eu dei prejuízo, eu não vou deixar lá, né? E aí eu pedi a pedida pra embalagem direitinho, botar um negócio aqui, e pã, não é mais geral. Esse pequenininho, gente, foi R$5,10, eu comprei assim, nessas lojinhas de o olho de Madureira, tem a do shopping, tá? Foi R$5,10 um negocinho desse pequenininho. E... não achei caro não, e assim, eu não achei caro, mas eu vou mostrar uma outra coisa pra vocês agora, que é o meu produto, se vai continuar de maior, que eu puxei R$10,00, gente. E é um litro de e a Masterol por R$10,00, gente. Olha o tamanho disso. Sendo que esse creme é o creme de dois sonhos, é o creme maravilhoso, eu adoro, eu aprovo e cheiroso, tem babosa, tem babosa, tem babosa, e tem dipatenol também. Então assim, é... meu queridinho, sabe, eu amo, amo, amo o e a Masterol, e... eu já tô querendo comprar outro. Eu comprei também o outro e a Masterol, só que esse daqui já não é a mesma coisa que lá. Esse daqui, ele tem... acho que isso... óleo mineral, deixa eu só verificar se é isso mesmo. Não, ele tem parafina, gente, não é óleo mineral não, ele tem parafina. Mas eu comprei ele mesmo assim, e tô gostando muito dele. E aí, o que que acontece? Eu não fico usando ele no calor, porque ele tem parafina, entendeu? Então eu não fico usando ele muito no calor. Ela não dá muita ressecada também, porque a parafina, se você usar direto, ela dá ressecada. Mas, eu amei esse creme aqui, eu ainda não fiz resenha dele, ainda não falei dele, eu vou deixar pra falar dele especificamente depois, mas eu já vou adiantando que eu amei assim, embora ele tenha parafina, ele deixa cabelo muito gostoso, muito gostoso mesmo. Então eu comprei três sem a Masterol. Sendo dois no mesmo, tá? Mas um, eu fiquei caindo da minha mão, enfim, eu expliquei. E aí, eu passei no mercado, eu encontrei essa linha aqui, que eu não sei o nome, é Vita Carpina, Vita Carpina. E, é um creme que você pensa que é creme de pentear, tá na parte de creme de pentear, mas não é creme de pentear, gente, eu sempre leio tudo antes de comprar, sai pegão, não. Ele é um creme de massagem e ele tem babosa e jaburandina. E ele é muito parecido com o creme Masterol, ele não tem assim, sabe, petrolato, nada disso, ele é um creme bem puro e esse aqui foi 3,10 e veio 3,20 gramas. Não achei caro, achei super baratinho, super válido. É, não falei o preço do outro, né? Esse daqui foi na casa Belize e esse aqui também foi na casa Belize, esse foi 9,90 e esse foi 3,20 eu acho. Enfim, não passa de 4 reais essa aqui lá, tá? E aí eu comprei algo que eu amo, que é super indicado pra quem gosta de cuidar das partes íntimas e gosta de cuidar de todo o corpo, assim, ao extremo, que é sabonete de verbena. Gente, eu adorava esse sabonete aqui de verbena, mas não era dessa marca, era de uma outra marca, eu nunca mais ouvi. Aí eu fui no mercado e vi essa daqui, hum, você acha que eu vou usar outra coisa? Isso aqui é a melhor coisa que tem, gente, isso aqui é super indicado pra, sabe, o corpo todo, todo, pra espinha inflamada, pra cuidar das partes íntimas, eu adoro isso aqui. E aí também não resisti no mercado, né? Palmo livre de babosa, porque eu sou aqui ama babosa, né? Eu gosto mais de usar a babosa, babosa mesmo. Mas como aqui tá difícil, eu não tô conseguindo comprar nem um pé de babosa pra plantar, gente, eu ganhei um, mas morreu. Não pergou, morreu, não sei se foi a Urugano, não sei o que foi, pergou não. E eu até agradeço muito, que foi uma leitora que me mandou, eu fiquei muito emocionada, eu fiquei apaixonada, eu cuidei com todo carinho, mas não foi. Não foi, não era pra pipo, não deu certo. Desculpa, gente, mas é verdade, deu certo. Eu fiquei super chateada e não tô encontrando um pé de babosa, aí não resisti e comprei esse aqui, que é tudo que eu vejo de babosa, de panthenol, colágeno e elastina, eu tenho que comprar. E aí eu comprei esse daqui da Palmo livre, ele é muito cheiroso, e aí a burra não viu que não trouxe um condicionador, tipo, botou, mas a caixa do mercado não passou, não sei porquê, vocês passaram na compra de outra pessoa, mas não passou. E também não veio na nota. Então eu vou voltar lá pra comprar um condicionador da Palmo livre e depois fazer pra vocês. É que diz que é pra cabelo cacheado, mas é babosa, né? Babosa é pra tudo que é cabelo, e eu não vi nada, assim, na composição, que seja específico, só pra cabelo cacheado, tá? Ele é pra todos os tipos de cabelo. Então, esses foram os produtos que eu comprei, eu comprei também absorvente, mas vocês já sabem, vocês são da Diana, esse não é aquele de oucinho, eu comprei um outro pra ver como que ele também é por dentro, é, aí vocês já sabem, é que eu gosto desses absorvente bem estranho. E comprei também essa parte, já foi cosmético e tal, pouco, já mostrei pra vocês como eu comprei. Aí eu comprei esse óculos aqui, ó, de coração, olha que lindo, gente, e eu não consegui, eu tive que comprar mais que isso. E aí eu tô querendo alguns outros que eu já vi, que é o vermelho, esse aqui não é vermelho, gente, ele é um rosa, mas ele dá um efeito meio vermelhado, e eu tô no sol também dá um efeito meio vermelhado e eu fico apaixonada dele por causa disso. E eu tô querendo preto, tô querendo amarelo, tô querendo rosinha, rosinha puro, tô querendo azulzinho, assim, eu amo esse óculos de coração, é, eu já tinha um vermelho de coração e eu adoro coração, então, eu tenho que comprar os outros, mas é claro que eu não compro tudo de uma vez, né, porque eu não sou rica, eu vou comprando aos pouquinhos quando tem dinheiro, se não tiver dinheiro, a gente não compra. Tá, eu comprei esse azul, que foi lindo, foi R$25 cada um, tá, gente, é, o preço tá praticamente igual um vídeo de janeiro inteiro. Comprei esse aqui, o azul, que é o minha paixão, tanto é que eu tenho até pena de usar e acontecer alguma coisa, ele é lindo, 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 e comprei um azul com rosa, agora eu tô queimando um roxo também, ah é, eu vi um roxo, que eu tô queimando, o pessoal vai fazer, antes de que eu vi isso, porque tem vários caminhos hoje, cada um eu vi um, e esse aqui, que é o rosa com azul, então, eu comprei esses óculos, foi R$25 cada um, esse aqui eu comprei em Campo Grande, mas ontem eu passei em Madureira e já tem os mesmos, é, no centro da cidade também já tem, e tá tudo na mesma fase de valor. Se eu não me engano, em Madureira, ali perto do shopping, pagando em dinheiro, o menino faz a 20, tá, pagando em dinheiro, se eu não me engano, não tenho certeza, porque eu não comprei, mas ele falou alguma coisa assim, tô falando em dica pra vocês. Nessa parte dos acessórios também, eu comprei, isso aqui que eu tô querendo há muito tempo, tava paquerando isso aqui há muito tempo pro Aliexpress, mas eu fico um pouco com receita de comprar as coisas no Aliexpress, porque eu sou muito ansiosa, eu quero pegar logo, eu quero usar logo, e esse aqui foi R$25 lá no Mercadão de Madureira, tá, não foi atacado, foi no preço único, foi no preço único, e eu venho numa lojinha lá vendendo por R$19,90 atacado, que seria a cima de 3, tá, a quantidade, e ele fica grandão, tá, e eu comprei isso aqui pra usar com outra camerazinha que eu tenho, que é a menor, e o celular também, nas feiras, nos eventos, dá uma facilitada aí, e ficar mais firme, um pouco a câmera, então assim, eu tava louca, louca, por isso que aqui, o meu eu comprei preto, não tinha vermelho, eu comprei preto, tinha rosa, tinha outras cores, e foi R$25,00 essa unidadezinha, só ele, tá, comprei também esse microfone, que eu ainda, praticamente não usei, mas eu comprei de reserva, porque eu uso o microfone do, Ratsack, acho que eu esqueci, enfim, o microfone que eu uso é aquele com fonezinho, e eu comprei esse daqui de reserva, pra se acontecer alguma coisa, já ter outro, e eu não ficar desesperada, porque tá super difícil encontrar esse microfone aqui no Rio de Janeiro, esse aqui vocês já viram, eu usando, eu comprei, especificamente pro canal mesmo, que é o roupão, esse aqui é um rosa, mas eu não sei que pouco tá saindo aí, se tá saindo meio abendelhado, meio laranjado, não sei, mas é um rosa, e, eu também gosto assim muito de rosa, não sou super fã de rosa, mas também não tenho nada contra não, só tinha esse rosa, um verde, um bege, e um roxinho, aí eu comprei esse rosa, pra diferenciar, e comprei, este roxinho, também, e ele é da Home & Wish, ele foi, moço, foi 69 ou 79, isso aqui? Eu acho que foi 69, foi, foi 69, isso aqui, e, ele é super confortável, gente, não é aquele, eu pensei até que fazia aqueles durinhos, eu encontrei uns durinhos, tipo, cento e poucos reais, e por isso que eu nunca comprei roupão, que era aqueles panos, duro, parecia, aquelas toalhas bem velhinhas, bem já acabadas, que a gente, sempre tem, e, super caro, e esse aqui não, foi, tipo, bem baratinho, e ele é muito confortável, muito confortável, ele parece um xílio de polícia, ó, ele parece, um xílio de polícia, de tão confortável, tão confortável mesmo, e eu tô, super viciada, nesse, o pom aqui, se eu pudesse, eu ficava de roupão, de acordo, eu rodei esse vestido, na verdade, que eu comprei esse aqui, foi a mão, é, eu nem que vi uma saia, fiquei louca, depois eu vi o vestido, fiquei maluca ainda, e ele resolveu, que eu tinha que trazer, de qualquer jeito, e eu sou super economista, então eu fiquei com o coração, na mão, pra trazer isso aqui, mas no final eu trouxe, ah, tá, eu vou colocar na Líder, gente, isso aqui também, tá, que é um vestido, olha como é que ele é lindo, gente, olha que lindo, olha que, aí é muito lindo, é muito lindo, e, só comentando mesmo, eu vou fazer o look do dia, pra vocês, depois, com ele, ó, e ele custou, 139,99, tá aqui, foi a roupa mais cara, que eu já comprei na minha vida, tirando o casaco, que eu tenho ali, que foi 100 reais, eu comprei também, esse lacinho, vídeo que tá um pouquinho mal, né, eu comprei também, esse lacinho aqui, de cabelo, é pra fazer um vídeo, muito legal pra vocês, porque eu adoro, lacinho de cabelo, e eu não tava, tava, tipo, de meu sumiro, e eu quero comprar mais, esse aqui, pra fazer 3 reais, gente, e não foi da Lília, foi da Camilô, então, compact, papel compact, que é pra fazer arte, logo vocês vão ver, o que eu vou fazer, com esse papel contact, aqui no canal, provavelmente, será o próximo vídeo, depois desse vídeo, de comprinhas, então, aguardem, comprei pedrinhas, muitas pedrinhas, gente, muitas pedrinhas, daqui pra fazer arte, pra contar, muitas pedrinhas, são das Lígia, nas pedrinhas, nas pedrinhas, e aí, você vai me perguntar, pra que tanta pedra, pra fazer arte, porque a pessoa, eu gosto de fazer arte, e, eu tinha que colar, essas pedras, de algum forma, embora ele tenha, um silicone, alto adesivo, você garante, aquilo não, que aquilo, com o tempo, sai, e não fica mais legal, eu comprei, cola, o contact, foi R$9,90, na Calunda, as pedrinhas, foi Mercadão de Madureira, essa daqui, foi R$2,00, e essa daqui, foi R$2,50, cada uma, e essa cartela, linda, aqui, com 12, super cola, foi R$5,50, no Mercadão de Madureira, gente, vá no Mercadão de Madureira, ela tem muita coisa boa, muita coisa boa mesmo, eu falo, para o meu marido, se eu ganhar na Mega Sena, a pessoa fala, aí eu vou viajar, aí eu vou para Paris, aí eu vou para o Mercadão de Madureira, se eu ganho na Mega Sena, eu vou para o Mercadão de Madureira, eu vou fazer minha casa toda, ficar um brilho, gastando pouco, aí eu sou mais dinheiro, se eu quiser, se eu quiser, e gastar dinheiro no Paris, se eu ganhar na Mega Sena, se eu não ganhar na Mega Sena, não dá não, Então é isso, gente, até a próxima, espero que vocês tenham gostado, se de repente vocês estão, eu fiz mais um vídeo, eu não sou útil de fazer vídeo de comprinha, não sou muito, não gosto muito disso, mas eu entendo vocês, vocês me fingiram, porque eu compro muita coisa baratinha no Mercadão, eu compro muita coisa baratinha, assim, em lojinhas, e o pessoal que mora aqui no Rio de Janeiro, pede para que eu faça esses vídeos, para poder saber onde que tem, e não ficar procurando, então, é por isso que eu fiz esse vídeo, não é para mostrar nada, até porque eu não tenho nada para mostrar aqui, que seja extraordinária, coisinhas boas, mas coisinhas que a gente usa, e que a gente precisa, então é isso, até a próxima, tchau, ah, e se inscreve aqui no canal, a nossa primeira vez que você está assistindo, e não esqueça de falar comigo lá para o Instagram, gente, tchau,